E vamos até o Instituto Médico Legal, Delegacia Plantonista, Eucovol, repórter Cavernoso, na tela aí, Marcelo. Tarde, Baretta, 25 corpos foram registrados aqui no IML durante esse final de semana, sendo um por afongamento, um por enforcamento, sete por acidente de trânsito, três por causa indeterminada, onze por arma de fogo e dois por arma branca. Os casos que chamaram a atenção, em Capela, um jovem foi encontrado morto a tiros atrás do ginásio da cidade. Segundo informações, foram vários tiros. Na rodovia estadual, entre Rosário e Maruim, dois corpos do sexo masculino foram encontrados. Os dois foram mortos também a tiros. Um estava dentro de um bueiro. José Clebson, do Santa Silva, 23 anos de idade, esse jovem foi morto a facadas na cidade de Pirambu, dentro de um assentamento no Santa Maria, mais um homem foi assassinado. Dessa vez, foi o senhor Josias de Jesus, de 66 anos de idade, ele foi assassinado a facadas. E José de Jesus Hungria, júnior, de 29 anos de idade, ele foi morto a tiros no bairro Sombrais, na noite de ontem, ou seja, no povoado Sombrais, em Nossa Senhora do Socorro. Chamou a atenção que, segundo informações, estava tendo uma pequena festa, houve uma discussão. O José de Jesus saiu correndo, os elementos atrás mataram ele com vários tiros. Já na plantonista, 256 ocorrências foram registradas nas duas delegacias plantonistas, sendo 28 roubos, 29 furtos, 195 fatos atípicos e 4 homicídios. Olha a bareta na última sexta-feira, por volta de meio-dia, a polícia militar foi atender um chamado no centro da cidade. Ao chegar lá, encontrou um adolescente com apenas 16 anos de idade, armado com um revólver calibre 32. Eles fizeram a apreensão da arma e do menor. Quando foi ontem, pleno domingo, uma guarnição foi chamada para atender um assalto no conjunto João Alves. Chegando lá, surpresa, era o mesmo adolescente, só que dessa vez ele estava com um revólver calibre 38. Jurandir Araújo para tolerância zero. É com você, bareta. É brincadeira, olha. Eu fico bem abrindo aqui. Eu vou te falar, nós estamos brincando, rapaz, de fazer segurança pública nesse país. Estamos brincando, rapaz. Porque realmente as leis não dá o direito de prender, pegar um elemento desse, um menor desse e meter no xadrez. Ou está lá onde é o lugar dele, se for, se é no ECA ou em cima do ECA, quem quiser. Fique com ele, pô. Cuide dele, deixe ele lá. Mas felizmente o cara é preso, é conduzido na delegacia com um revólver 32. No outro dia, a guarnição é chamada para um tal lugar, chega lá, o mesmo cara foi preso no dia anterior, já estava com 38 na mão. Quer dizer, é uma falta de vergonha. Eu não sei o que está acontecendo com esse país. Minha gente, estão precisando ter leis duras nesse país. Minha gente, esse tal desse ECA, inventaram esse ECA sem a participação da população. Porque todas as leis que vão beneficiar a sociedade, ou para sim ou para não, as pessoas têm que participarem. O governo tem que começar a ter uma participação mais integrante da sociedade, nas suas leis, pô. E as pessoas só prestam para votar. E olha, ele vota mal. A história é essa. Porque tudo que for leis que vinha beneficiar, ou tirar, ou botar, ou sim ou não, a sociedade já tem uma participação. Como tem para votar, Lígia. Então o problema é sério. Precisamos de leis duras nesse país. Eu tenho dito aqui todos os dias, precisamos punir mais. Precisamos prender, trancar mais. Prender já prende. Agora, não se tranca. O cara é preso, com 32, no dia seguinte, a guardação é chamada para uma operação, uma diligência. Dá de cara com o menino, o mesmo menino que ele pegaram, com 38 na mão. Porra, me diga, doutor. Tem lógica isso, doutor? Tem lógica, você que está me assistindo. Olha, eu vou te falar um pouquinho para você. Você vê esse final de semana, 250 pontos ocorrentes. Você viu quanta morte, quantos menores assassinados, quantos maiores assassinados. A história é o seguinte, acabou a política, né? Acabou a política, se elegeu, se elegeu, o que perdeu, o que perdeu, acabou. Agora precisamos do quê? Precisamos agora começar a corrigir esse país, esse Estado. Começamos, não é, já a nova política do quê? Da sociedade, a política em favor da sociedade, uma política que venha dar mais saúde, educação, segurança. Então, essa é a hora de nós começarmos a cobrar dessas pessoas que eu já estou cansado. Eu já estou com 66 anos de idade e nada mudou nesse país desde que eu me existo como gente. É sempre a mesma coisa. E vocês comendo, caô, caô. Comendo, caô, caô. Comendo, caô, caô. História é essa. É bom para quem realmente vai ao poder, né? Claro, vai ter moradomias, vai ter um bom salário e vocês vão continuar pagando os impostos, energia mais cara agora, não é? Vem energia mais cara agora. Não é? A partir de amanhã você vai pagar mais cara a energia, não é? Então, eles andam de jato, de boing e vocês pagam a viagem deles. A história é essa. A história é essa. A história é essa. Eles vão passear, outros vão descansar e você vai pagar mais impostos. Olha que dia é hoje. Muita gente diz que eu sou chato. Eu sou um saco de prim-prim, daquele que... No saco. Nós aspere o que vem por aí. Olha o que eu estou lhe dizendo. Depois vocês vão dizer, pô, a Barreta tem razão. Olha ali, já dizem, desde que eu me conheço como gente, nós estamos vivendo uma recessão. Não tem dinheiro, certo? O povo é quem vai pagar as contas. Você está entendendo? E eu sempre digo aqui, não é a primeira, não é a segunda. O povo merece o que tem. E eu vou morrer dizendo isso. Porque para uns é bom, para outros é ruim. Não é isso. E o povo só presta para votar. Só isso. Está aí uma violência. Ninguém, não tem um plebiscito para dizer, vocês querem, o que é que vocês querem das leis? Nós temos os cumpridores de lei, que são os advogados. Os promotores, os juízes. Mas o povo tem que ter uma participação dessa violência. O que é que está acontecendo? Vocês querem prisão perpétua? Queremos. Então, vamos ter prisão perpétua a partir de hoje nesse país. Aí a coisa muda, eu lixo. Ah, aí ficam uns quatro ou cinco. Aqueles que deitam na rede e ficam lendo o livro, que dizem que é intelectual, sabe? E nada, isso vai resolver nada. Os bichos que vão sofrer, isso é o pobrezinho. Não sei o que, a história é essa. Que nada, rapaz. Todo mundo está sofrendo as consequências da falta de segurança nesse país. Ah, o pobre é rico, é preto, é branco, é amarelo, tudo. Quando o cara vem mortar, ele não escolhe cor, não. Ele mata qualquer um. Quando ele quer assaltar, ele assalta o branco, o preto, o amarelo, o azul, o vermelho, o que for. Então, precisa não ter lei nesse país dura. Acaba a macho que vai dizer, aqui agora a cana é dura. Mas não aparece. É tudo hi-hi-hi, é tudo hi-hi-hi, e vocês também, certo? Me desculpe se eu estiver ofendendo alguém. Eu espero que a Guarda Municipal, a partir de hoje também, já que é o novo prefeito, tenha o mesmo tratamento que teve o prefeito anterior. Eu sempre digo, a Guarda Municipal é outra. A Guarda Municipal, o Lígia, é outra. Anteriormente, e bem antes, não era. Hoje é outra, a Guarda. E Segurança Municipal tem que ser olhada com muito carinho. E o povo cobra isso. E eu espero que continue tendo o mesmo dinheiro, o mesmo suplemento que tinha com o anterior. Eu vou olhar isso aqui. Eu vou jogar duro. Porque quando se fala em Segurança Pública, toca a minha pessoa também. Porque eu aqui comecei fazendo Segurança Pública. Infelizmente, hoje tem quatro programas policiais aqui. Mas o primeiro é a Baretta. E eu vou cobrar de a sociedade sobre isso. Eu sempre falei da Guarda Municipal nesse estado. Desde que vocês me conhecem. E foi melhorando. Eu espero que o novo prefeito tenha uma responsabilidade muito grande com a Guarda Municipal. Porque com essas mudanças, Lígia, a gente fica muito preocupado. Principalmente eu que faço a área de Segurança Pública. E tem um programa nessa área. E a Guarda tem feito um grande trabalho. Tem que ser aparelhado. Você vê que a Guarda está bem aparelhada. Eu espero que ele continue daí para frente melhor ainda. Segurança Pública, você sabe, é um caos no Brasil inteiro. Já devia ter o Ministério da Segurança. Para que vinha dinheiro direto do Ministério para as secretarias estaduais de Segurança Pública. Mas infelizmente, vamos ver se acontece isso. O governo está aí.